Mais um segundô na palavra e o segundô na palavra de hoje vai ser aqui no carro mesmo. E eu vou ler pra vocês Isaías 11, do 2 ao 5. Diz assim ó, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aqui ele dá um exemplo de um líder, olha só, o líder, que é um líder de verdade, vai repousar sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, então um bom líder é sábio, o Espírito de conselho e de fortaleza, um bom líder sabe dar bons conselhos, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, ele teme o Senhor, ele faz as coisas pensando, não, eu sei que se eu fizer isso, o Senhor vai cobrar de mim, então eu não vou fazer aquilo que é errado, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Sabe, quando você conversou com uma pessoa e ela consegue falar de um jeito que te quebra, por exemplo, você tá fazendo uma coisa errada e aí a pessoa vai, ela te explica aquilo que você tá fazendo de errado de um jeito que quebra você, é isso. Um bom líder sabe falar isso, ele sabe falar de um jeito que ele vai atingir a pessoa sem machucá-la, sabe, quando você fala de um jeito que a pessoa fala, não, realmente eu preciso mudar, um bom líder faz isso, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Sabe aquela pessoa que ela não vai ser injusta? Ela vai trabalhar com a justiça? Sabe aquela pessoa que é fiel? Ela vai ser fiel, não, eu sou fiel, eu sou um bom líder, então eu vou continuar sendo fiel. Essas são descrições de um bom líder, de como um líder deve ser. Mas às vezes a gente tá dentro da igreja e aí a gente olha e fala assim, meu líder não é bom, não, meu líder não é desse jeito. Pois é, ah não, eu vou sair da igreja porque esse meu líder não, ele não é um bom líder. Sabe o que eu quero dizer pra você? Seja um líder melhor que ele então. Não reclame do seu líder ou das pessoas que estão te cercando dentro da igreja, que estão ali por em volta de você dentro da igreja. Mas queira ser sempre e cada dia melhor. Você não se compare, mas seja você melhor. Faça você o certo. Mas tá todo mundo fazendo errado, faça você o certo. Seja você o diferencial. E você vai ser honrado pelo Senhor, Deus vai te honrar. E é essa palavra que eu tenho pra você hoje. E qual é a sua opinião sobre isso? Me conta aqui no direct, eu quero saber. Tchau, tchau.